Fala galera, sejam bem vindos mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai dar andamento na retífica do motor do carro. Vamos começar fazendo um trabalho aí. Fazer uma boa limpeza aí no bloco do motor para a gente conseguir seguir adiante. Se não está inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever ali embaixo. E antes de terminar o vídeo, se gostou, deixa o like. Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tirei aqui as bronzinas. Agora o que eu comecei a fazer. Comecei a espirrar aqui um caro 80. Dentro de todos os dutos de óleo. Teoricamente eu deveria conseguir retirar esses plugues. O pessoal da retífica me disse que eles tiraram, limparam os dutos de óleo aqui dentro e recolocaram. Enfim, eu só consegui retirar um deles, que é esse aqui. Coloquei aqui para dentro minha escovinha. Realmente ele não saiu tão sujo como eu imaginava. Então realmente creio que eles fizeram esse processo. Isso vai me deixar um pouco mais tranquilo. Mas eu gostaria de ter conseguido tirar tudo aí. Enfim, né? Aquela regra. Na falta de remédio, remediado está. Então vou seguir aí o processo de limpeza sem tirar aqui os tampõezinhos. Eu li num manual, inclusive, da Ford, da Austrália, que eles recomendavam não retirar esses tampões mais. Isso aqui era realmente para fazer o processo inicial de usinagem. Mas eu realmente creio que ajuda bastante, ainda mais com o motor que estava com borra e coisa. Ajuda bastante aqui se tirar esses tampões. Enfim. Então aqui esses tampõezinhos estão bem machucados, se vocês olharem. Comprei uma ferramenta que deveria ser a correta. Torx T40. Um deles eu consegui tirar bem. Está aqui ele. Deixa eu pegar aqui. Então esse aqui não estava tão machucado. Saiu bem com a Torx. Mas os outros estão em um estado aí que realmente eu não vou conseguir soltar. Então, sem outra opção, não vou levar o bloco de novo lá só para eles tirarem esses tampões. Mas fica aí a dica para vocês. Caso vocês... Aconteça isso com o bloco de vocês. Se vocês forem fazer a retífica e quiserem fazer essa limpeza depois em casa. De repente já peçam para quando fizerem a limpeza do motor, tirarem os tampões e já darem aí para vocês uns tampões novos. Acho que Allen até. Allen deve ser melhor para fazer o processo. Então eu vou seguir aqui passando o caro 80 em todos os dutos para garantir que todas as conexões estão corretas. Esse aqui, esses dutos vêm dessa galeria principal de óleo. Então, olhando aqui a bucha do comando. Deixa eu botar meu dedo lá dentro. Vocês conseguem ver? Então, eu estou botando o dedo aqui embaixo. Aqui. Nesse furinho ali. Então, aqui é para ter uma conexão direta realmente. Então, essa aqui eu olhei. Está certa. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Quase certa. Vocês estão vendo que tem uma abinha ali. Então, aquilo ali pode interferir. Já essa aqui, ela está bem fechada. Então, o furo. Ali, esse furinho, ele não está coincidindo com o furo de lubrificação. Como isso aqui é posto sob pressão, eu não vou conseguir girar mais essa bucha. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar uma broquinha aqui, que seja nessa medida. E passar ali. Isso aqui é um metal bem leve, bem mole. Então, eu vou só abrir e garantir que vai estar alinhado, que vai estar certinho. Importante conferir isso aí. Bom, como vocês viram, eu tive um problema que a minha furadeira não entra aqui nesse espaço. Então, eu tenho que colocar a broca aqui. Mas a minha furadeira, ela não consegue passar aqui. Tem que pensar em como eu vou resolver isso. Aqui, a broca deveria passar para o outro lado. Mas não está passando. Esse é nesse... Olha aqui. Nesse, ela passou. Eu tive que dar uma jogada aqui com ela para passar, mas... Ela deveria estar passando sem problema nenhum, né? Deveria estar vindo para o outro lado aqui. Lamentável. Isso aí é uma das coisas que eu deveria ter visto na retífica e não vi. Infelizmente. Faz parte, né? Faz parte do... Do aprendizado aí. Vou pensar em como eu vou fazer isso aí e já mostro para vocês. Não. Aposto que vários riram de mim com a ideia da cordinha, mas olha aí. Passou. Então o que eu queria que era fazer o furo, eu consegui fazer. Isso que foi o mais difícil, né? Era o que estava mais fora. Esses outros dois aqui vai ser bem rapidinho, uma ou duas passadas e vai resolver. Nesse aqui eu não vou mentir, acho que eu dei umas dez vezes enrolei a corda na broca até que eu conseguisse fazer passar. Mas sem problemas, o que eu vou fazer agora vai ser tirar a broca aqui. E dar um acabamento para que logicamente, né? Não pode ficar com nenhuma aresta viva senão vai comer o comando ali nessa parte. Vou dar o acabamento aqui e depois eu mostro o resultado para vocês. Então tá aí. Conferi aí os furos, né? Que vem aqui do mancal lá para o eixo do comando. Agora estão passando ditinha. Deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. Tudo certo. Reparei também que o furo que traz o óleo aqui para o eixo de balancins. Isso aqui vai para o cabeçote e depois vai para o eixo de balancins. Ele também estava preso aí, né? Não estava conseguindo... Bastante obstruído, por assim dizer. Então também abri ele um pouco. Esse desenho que vocês veem ali. Lixei aqui as arestas. Usei uma lixa... Aqui que eu usei foi uma 2500. Depois uma 3000. Para dar um acabamento bem liso. Passando o dedo aqui não dá para sentir nada, nada, nada que possa pegar e realmente marcar o comando. Muito bom então essa parte. Tá ok. Que nem eu já falei. Fico alerta aí quando vocês forem fazer a retífica. Se vocês forem montar em casa. Verifiquem isso aqui. Muito mais fácil vocês já alertarem aí o pessoal da retífica para eles tomarem cuidado com os furos. Do que depois vocês tem que ficar brigando aí, que nem eu. Fazendo essas gambiarra com corda e etc. Para conseguir ajeitar. Se eu tivesse uma broca mais comprida. É uma broca 4,5 essa aqui. Se eu tivesse uma 4,5 comprida eu teria conseguido resolver também. Mas eu não tinha né. Então infelizmente tive que fazer dessa outra forma. Gastei no mínimo uma meia hora aí. Para mais. Para conseguir deixar da forma que eu queria. Se o motor ia funcionar do jeito que estava antes. Ia. Mas não da forma otimizada como deveria ser. Então por isso que eu optei por fazer assim. Isso aí. Vamos andar na antena aqui. Vamos andar na antena aqui. Vamos lá. 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 Então, limpei aqui as roscas, né? Tem mais coisa pra fazer ainda, eu quero dar uma lixada aqui nessa parte de cima, uma nivelada. Tô com um carudo bem grande aqui de metal, justamente pra facilitar fazer esse nivelamento aqui. Eu já dei uma passada de lixa, já limpou bastante, mas ainda tem bastante marco, eu quero ver se eu consigo dar uma limpada melhor nessa parte aqui. Então tá aqui o bloco, vocês viram também que eu fiz esse lixamento aqui dessa parte de cima, né? Coloquei aí um tarugo de metal, uma peça de metal bem pesada e bem lisa. Meu primo conseguiu lá na empresa que ele trabalha, um empréstimo ali. Coloquei uma lixa, uma 180, depois uma 240, né? Depois eu já finalizei daí com uma 360 aí, pra deixar nesse visual. Então, comparando com como tava antes, tava muito mais limpo, até sensivelmente aqui no dedo a gente consegue ver que deu bastante diferença. E não é o suficiente pra entortar o cabeçote, nem nada assim. A ideia é realmente nivelar e tirar qualquer marca da junta que tenha ficado, etc. Pra que fique melhor o processo aí, pra que a gente consiga colocar melhor a junta. Então, vamos lá. Então, vocês acompanharam aí a limpeza do motor. Fiz o processo ali que é limpar internamente e externamente com sabão líquido. Usei um homo, alguma coisa nesse sentido aí. A ideia é tirar não só o óleo, que vem lá da retífica, mas também garantir que não tenha outros produtos, outros contaminantes aí, que possam depois agredir aí o óleo no momento que a gente for fazer a montagem. Além disso, a ideia de jogar água dentro dos dutos ali de óleo e tal, é conseguir tirar qualquer tipo de limalha, qualquer tipo de sujeira que tivesse ali dentro. Quando eu botei ali, na filmagem não vai dar pra ver, né, porque a câmera tava mais longe, mas quando eu botei o jato de água na entrada ali do fluxo de óleo, por exemplo, eu vi sujeira saindo ali nos furinhos dos mancais. Então, realmente fez diferença. Só por isso aí já valeu fazer o processo, né. Então, fiz todo esse processo ali. É importante que logo depois que vocês façam a lavagem, vocês já apliquem um óleo, que nem eu fiz ali, passei um desengripante, né, pra deixar olhado ali os metais, especialmente os metais lixados e expostos, porque rapidinho ele já começa a criar uma ferrugem superficial, né. Então, nas partes aí mais, por assim dizer, cromadas ali, né, mais expostas, eu passei esse WD, passei o óleo, passei por dentro das camisas também um óleo, depois, antes de montar, eu vou dar mais uma limpada, possivelmente eu vou usar até um óleo ATF, aquele óleo de direção hidráulica, pra limpar, porque ele tira muita sujeira mesmo, é bem bom. E, pela parte de dentro, vocês viram ali que eu coloquei o óleo direto, e espalhei com os dedos, no caso, espalhei ali com os dedos, porque aquela parte eu não vou mais limpar de forma nenhuma, não tem mais necessidade, então isso ali tá protegido. Eu já tô usando um óleo, acho que eu botei ali um 15W40, alguma coisa assim, que eu acho que é mais ou menos o que eu vou usar depois na montagem. Então tá aqui o bloco, já tá preparado pra... Depois é só fazer o lixamento e começar a pintura. Coloquei fita crepe em volta, que nem eu mostrei pra vocês antes. Onde é os lugares ali onde vão alguns parafusos. Não coloquei ainda aqui nesse, que é onde vai o... A cebolinha, o sensor da pressão do óleo. Mas ali eu vou colocar depois o próprio sensor, porque eu não achei nenhum parafuso que roscasse ali direitinho. E a superfície aqui, ela é meio rugosa, então a fita não tava pegando. Então eu vou colocar o próprio sensor, vou isolar ele pra não pintar ele certo. E do lado de cá, mesma coisa, isolei alguns furos ali. Então tá aí, o bloco do motor tá limpo. Toda a parte interna dele, que nem eu mostrei, né? Já tá isolado com a fita crepe, dos dois lados. Certo, então tá todo isolado. Então essa parte da limpeza realmente seria isso? Então a parte da limpeza do bloco realmente seria isso aí. Acho que é válido fazer de qualquer forma esse processo. Garantir que não fique nada ali dentro, né? Limalha, algum tipo de sujeira. Enfim, os próprios produtos que são usados aí no processo, quando eles estão limpando o bloco em si. E também pra desobstruir, tirar qualquer coisa que tem dentro dos dutos ali de óleo. Então acho que foi válido fazer o processo aí. Então se estão gostando aí, deixem um like aqui embaixo. Se ainda não estão inscritos no canal, aproveitem pra se inscrever. Assim vocês não vão perder nenhuma parte aí da novela, né? Que tá sendo essa retífica do cá. Ele tá ali, ó. Tá esperando. Pela pintura da caixa, remontagem dos acessórios. E logicamente, a volta do motor ali pro cofre. Eu tô... Posso dizer que eu... Não vou dizer que eu tô bem ansioso, mas eu tô ansioso pra fazer isso aí. E ver esse motorzinho fazer barulho mais uma vez. Vamos nessa. Grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.